Mais uma transmissão da TV Assembleia ao vivo, diretamente do plenário do Parlamento Mineiro. São oito horas e sete minutos, nós começamos a transmitir agora a reunião especial que vai homenagear os dez anos de criação da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis, aqui em Belo Horizonte. Essa homenagem foi requerida pela deputada Ione Pinheiro. Neste momento, quem preside a cerimônia é o deputado Inácio Franco. Vamos acompanhar a cerimônia. A autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. Sr. Superintendente-Geral da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis, Dr. Helder Yankos. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional. A autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. A autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. A autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. A autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. A autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. A autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. A autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. A autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. A autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. A autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. A autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. A autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL Notadamente, pelo ilustre doutor Helder Ao enviar todos os esforços para recuperar o antigo hospital São Francisco, que estava com suas atividades paralisadas Assim, há 11 anos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dedicado, dedicado a procedimentos ortopédicos A CIDADE NO BRASIL 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 Exclusive,ânica a pacientes do SUS Prioriza a manutenção de um corpo clínico De alta qualidade Com formação sólida e vasta experiência Trabalho reconhecido E entaltecido com outras conquistas Medalha de Honra ao Mérito da Saúde Em 2014 Concedida pelo governo do Estado Maior serviço de hortepedia Em produção SUS do Brasil Em 2019 Prêmio Excelência da Saúde em 2020, promovido pelo Grupo Mítia. Certificação ISO 9001 para a Unidade Santa Lúcia em 2019, referente a sistemas de gestão da qualidade. Destacamos e com o que salientamos a importância de todos os colaboradores, a formação e o trabalho dos doutores Helder Yancos, superintendente, e Paulo Taitson, presidente do Conselho Curador, sobrinho do soldoso amigo de meus pais, Padre José Campos Taitson. A saúde não como palavra vazia ou mercantilizada, mas como condutor e presença de dignidade. Assim, senhoras e senhores, são essas instituições, são essas pessoas, verdadeiros jardineiros em prol da vida que recepciona, cuida, se maravilha, compartilha sentimentos, vibra ou chora, mas que acima de tudo vem cada um como São Vicente de Paulo, alguém que carece. Parabenizo a Fundação pela Década de Serviços, pela Década de Vidas. Abraço a cada um de seus colaboradores. A Assembleia Legislativa não poderia deixar de registrar para Minas e os mineiros nosso reconhecimento pelo trabalho que materializa, cortesia, entusiasmo e planejamento. Muito obrigada. Que viva o Hospital São Francisco. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. O deputado Inácio Franco, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus e a deputada Ione Pinheiro, farão a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem ao diácono Paulo Franco Taitson, presidente do Conselho Curador da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis. Solicitamos que se posicionem no local indicado pelo cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres. Criada há 10 anos para prestar atendimento multidisciplinar a usuários do Sistema Único de Saúde, a Fundação Hospitalar São Francisco de Assis tem cumprido com excelência, humanismo e entusiasmo esta honrosa missão. Atualmente, com duas unidades em Belo Horizonte, a entidade filantrópica oferece serviços de alta, média e baixa complexidade em 33 especialidades. Sua estrutura física completa e moderna, seus funcionários compromissados com o bem-estar dos pacientes e seu corpo clínico altamente qualificado e experiente a tornam uma importante referência no setor em todo o Estado. Ao completar uma década de existência, este complexo hospitalar é homenageado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais por seu trabalho em prol da saúde dos mineiros. Belo Horizonte, 4 de outubro de 2021, deputado Agostinho Patrus, presidente. Amém. 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 agora o diácono Paulo Franco Taitson, presidente do Conselho Curador da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor, líder da maioria na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Inácio Franco, sobrinho do vovô Bernardino, representando sua excelência o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patruzzi. Excelentíssima senhora, deputada Ione Pinheiro, amiga, autora do requerimento que deu origem a essa homenagem à Fundação Hospitalar São Francisco de Assis. Senhor superintendente geral, amigo, colega, da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis, doutor Eoel Oderiancos Avelino. Excelentíssimo senhor, doutor Gonçalo de Abreu Barbosa, diretor do nosso conselho, presidente do conselho diretor da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis, amigo, homem que já milita há mais de 40 anos na área da saúde. saudar também a douta representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, doutora Valma, que desde o início esteve cintilante, nos mostrando caminhos, dizendo sempre um sim à saúde do nosso Estado, do nosso Brasil. Obrigado, doutora Valma. Senhoras e senhores, a Fundação Hospitalar São Francisco de Assis está completando dez anos. No entanto, o hospital de mesmo nome é o segundo mais antigo da capital das Gerais. Esse complexo com duas unidades, agora, esse ano, está também com a gestão do Hospital Santa Helena de Campanha na cidade de Contagem, aumentando ainda mais a sua responsabilidade na leitura e em dizer a sua opção preferencial pelos pobres. Por ser 100% SUS, nosso olhar realmente é para quem mais precisa, para os mais necessitados. Avançamos muito, mesmo em tempos de pandemia e tivemos a grande satisfação da aprovação da segunda residência médica credenciada no Brasil em cirurgia bariátrica, capitaneada pelo nosso amigo doutor Marcelo Girundi. A criação também da residência médica em clínica médica, capitaneada pelo doutor Marcel Temponi, os dois aqui se encontram, mostrando sempre que nesse nosso trabalho de excelência não existe marca julgada no corredor, paciente fora do leito ou mesmo sequer um lençol rasgado. O nível de satisfação dos nossos pacientes auditados gira em torno de 79% e não se esqueçam sempre, somos SUS com esse índice de qualidade, é o dia a dia que nos faz perceber e cada vez mais ao acordar agradecer a Deus resgatar os nossos valores e dizer esse é o nosso modo de ser e de mostrar à sociedade que mesmo diante de inúmeras dificuldades podemos avançar. Atendemos pessoas oriundas de mais de 421 cidades mineiras mostrando a nossa capacidade de interação frente à receptividade porque todos os pacientes vêm da central de leitos. A nossa excelência já foi comprovada de inúmeras formas quando recebemos já muito bem enumerado pela nobre deputada Ione Pinheiro o prêmio de excelência e saúde mas recebemos juntamente com o hospital Albert Einstein com o silo libanês e moinhos de vento da capital gaúcha mostrando a nossa pujança. Somos um dos primeiros hospitais que acordaram para a questão da inovação em 2009 o São Francisco num programa espirituado pelo Cedra Sinais Medical Center em Los Angeles e também pelo hospital Israelita Albert Einstein deu um salto mostrando ser a primeira instituição 100% SUS em Minas a criar um programa exclusivamente voltado à inovação. o Inova São Francisco a partir de uma pesquisa qualitativa feita por colaboradores e pacientes fomos mapeados em mais de 300 oportunidades de negócio dentro dessa ótica da inovação que passou a ser desde desse momento um nosso olhar carinhoso nesse momento agradecer a essa igreja casa é mais do que retribuir algum gesto ou dizer somente obrigado é transbordar os nossos sentimentos de gratidão sim deputado Ione Pinheiro sim deputado Inácio Franco da mais diversas formas é nos desnudarmos do nosso jeito próprio de ser e buscar incessantemente entender a dor do nosso irmão que sofre somos o quinto maior hospital 100% SUS das gerais e o vigésimo do Brasil o complexo hospitalar é reconhecido como uma importante referência no SUS e todos os locais para onde ele é citado temos um ambiente acolhedor atendimento humanizado profissionais confiáveis o hospital que traduz para os seus pacientes familiares e acompanhantes uma larga filosofia de trabalho a cortesia entusiasmo um planejamento bem feito urge uma maior necessidade sempre dessa casa de nos apoiar a todos os filantrópicos compreensão dos poderes públicos com esses nossos nosocômios pois necessitamos muito do apoio de vossas excelências sobre todas as esferas finalizando uma vez escutei de uma paciente a sensação de estar caminhando aqui no São Chico como diz o nosso dileto amigo doutor Nelson Baís Serqueira para o tratamento com muitas dúvidas encontramos aqui pessoas que nos ajudam a tornar menos dolorosas impactantes a nossa luta pela saúde são pessoas que assistem a dor dos outros e com a sua eficiência empatia e calor humano chegam até nós para aliviar a nossa dor física emocional psicológica e espiritual então podemos dizer com a experiência do tratamento o quanto vocês são importantes São Francisco o trabalho de cada um é humano verdadeiramente por uma equipe que ajuda isso faz parte de todo o complexo do entendimento de cura a família se torna estrutura e o apoio mas o São Francisco ameniza a dor e olha sempre para a frente e ela finaliza nunca vou esquecer o quanto vocês são importantes e agradecemos esse calor humano não só em palavras mas ao fazer uma oração e dizer senhor abençoar essas criaturas maravilhosas do São Francisco que aqui estão para auxiliar no nosso dia a dia que Deus nos abençoe deputado Inácio Franco que Deus nos acolha deputada Ione Pinheiro lembro aqui a sua saudosa mãe que tanto nos ensinou uma mulher que chegou a garrogar grandes cargos na educação no estado de Minas Gerais e juntamente com seu pai Antônio Pinheiro Diniz seleto parlamentar do nosso querido Brasil muito obrigado em nome da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis a todos vocês e dizendo que depois dos 10 esperaremos os 20 os 30 e os 40 e o dia que partirmos com certeza teremos pessoas que possam continuar esse trabalho mais uma vez obrigado e uma boa noite com a palavra o deputado Inácio Franco representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais deputado Agostinho Patrus excelentíssima senhora Ione Pinheiro autora do requerimento que deu origem a esta homenagem excelentíssimo senhor presidente do conselho curador da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis diácono Paulo Franco Tyson excelentíssimo senhor superintendente general da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis doutor Hélder Yankos demais diretores do Hospital São Francisco de Assis colaboradores minhas senhoras meus senhores é com grande satisfação que homenageamos esta noite a Fundação Hospitalar São Francisco de Assis instituída em 2010 pelo Conselho Metropolitano de Belo Horizonte da Sociedade São Vicente Paulo cultivando valores com respeito ética qualidade profissionalismo sustentabilidade e solidariedade em janeiro de 2011 a Fundação iniciou a operação do Complexo Hospitalar São Francisco reconhecido como uma importante referência em todo o Estado no atendimento a pacientes usuários do Sistema Único de Saúde o SUS da capital mineira e região metropolitana de Belo Horizonte como em outras regiões do Estado na outra unidade administrada pela Fundação inaugurada no ano seguinte no bairro Santa Lúcia a dedicação é exclusiva a procedimentos ortopédicos de alta e média complexidade nas duas unidades que somam mais de 1.300 colaboradores é oferecido um atendimento seguro eficaz e humanizado aos pacientes como afirmou o médico escritor Moacir Esclia os problemas de nosso povo são gigantescos para enfrentá-los precisamos de médicos de espírito gigante armado com todas as conquistas da ciência e ao mesmo tempo conhecedores profundos de nossa realidade socioeconômica e que se disponham a lutar tanto em um terreno como em outro esta característica aplica-se ao corpo clínico de alta qualidade mantido pela fundação com formação solidária e muita experiência para que todo esse complexo hospitalar funcione da melhor forma possível alguns princípios foram colocados em primeiro plano como a cortesia o entusiasmo e o planejamento todos aqueles que ali atuam como são estimulados a exercitar a cortesia do dia a dia desde o processo de solucionar um problema ao seu alcance até a escuta atenta da necessidade do paciente colaboradores corteses amenizam o sofrimento de quem padece de uma doença ou alegra-se o dia em que tem uma jornada de trabalho pela frente sem entusiasmo não se faz nada direito nesta vida como define a própria fundação o entusiasmo permite que cada um busque o seu melhor desempenho profissional a cada dia manter-se entusiasmado é permitir que seu trabalho cresça a cada dia e as soluções para os problemas diários pareçam mais acessíveis e simples é preciso ainda que o planejamento faça parte de cada decisão desde os mais simples procedimentos assistenciais até as deliberações da diretoria com o planejamento é possível reduzir custos e riscos além de aperfeiçoar os resultados a aplicação destes princípios ficou evidente dentre outros episódios do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus quando a fundação hospitalar São Francisco de Assis novamente provou seu valor tornando-se o primeiro hospital filantrópico reconhecido como referência no tratamento da covid-19 com atendimento 100% SUS adaptou-se diante da nova realidade da crise sanitária desde o início da pandemia foi criado o comitê multidisciplinar de planejamento frente à covid-19 no qual as lideranças puderam discutir e adequar o hospital para se tornar linha de frente no tratamento da doença oferecendo cuidado e proteção a todos diante durante o período crítico da crise sanitária a fundação chegou a ofertar na unidade concórdia 60 leitos de enfermaria e 30 leitos de CTI exclusivos para a covid-19 além da ampliação da oferta de leitos a fundação contou com o envolvimento de toda a equipe de profissionais entre técnicos de enfermagem médicos fisioterapeutas psicólogos nutricionistas farmacêuticos técnicos em farmácia equipe da higienização e auxiliares administrativos com o avanço da vacinação agora tem sido possível reduzir o número de leitos de covid com a retomada gradual do atendimento de cirurgias seletivas depois de um ano e quatro meses enfrentando a pandemia a humanização como processo contínuo e a busca de soluções sustentáveis também caracterizam a fundação ao oferecer uma assistência à saúde mais humana respeitosa de qualidade e com segurança nesses primeiros dez anos toda a equipe da fundação hospitalar São Francisco de Assis conseguiu a confiança e o respeito da sociedade mineira pelo seu permanente profissionalismo âncora na cortesia no entusiasmo e no planejamento humanizando uma instituição que se tornou referência em saúde ali os cidadãos mineiros habituaram-se a encontrar profissionais dedicados à vida de seus semelhantes trazendo aos pacientes uma melhora da sua qualidade de vida além de conforto às suas famílias franca demonstração de que não é possível exercer a medicina sem dar valor à vida o complexo hospitalar é também modelo de competência credibilidade social e excelência parabéns à fundação hospitalar São Francisco de Assis por seus dez anos de fundação ao projetarmos seu futuro continuamos em nome de todos os mineiros confiando na medicina que vocês tão bem representam mantendo o compromisso com a população e com o ideal de ajudar ao próximo recebam seus dirigentes e funcionários a mensagem de reconhecimento da assembleia legislativa do estado de minas gerais muito obrigado gostaríamos de registrar e agradecer a presença do ex-deputado Célio Moreira a presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprido o objetivo da convocação encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 5 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião são 8 horas e 42 minutos nós acabamos de assistir a reunião especial diretamente aqui do plenário da assembleia legislativa que homenageou os 10 anos de criação da fundação hospitalar São Francisco de Assis nós estamos vendo aí neste momento os deputados Inácio Franco e Ione Pinheiro puxando uma salva de palmas em homenagem a São Francisco hoje segunda-feira dia 4 de outubro é o dia em que a igreja católica comemora o dia de São Francisco de Assis mais uma vez obrigado pela sua companhia obrigado pela sua audiência amanhã terça-feira dia 5 teremos um dia